Fala galera, aqui quem fala é o Nerd Magrelo, estou aqui de volta com o Destiny 2 no canal e hoje é para falar um pouco sobre a nova DLC, algumas notícias espetaculares que estão rolando aí e antes de mais nada já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também clica no sininho para receber uma possível notificação dos próximos vídeos, vamos lá! Bem pessoal, como todos já sabem, saiu o trailer de anúncio da nova DLC que é A Maldição de Osiris, está rolando aí no fundo, acompanhem um pouquinho aí e surgiram também novas informações oficiais bem bacanas, eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente. A primeira DLC de Destiny 2 será lançada no dia 5 de dezembro, então se você não comprou, vai lá comprar agora. E a primeira DLC se chamará A Maldição de Osiris, se focará em Osiris. E aí temos algumas informações bem bacanas, é o seguinte pessoal, o level de personagem irá para 25, é pessoal, aquela barra de XP lá, você subiu até o level 20, você vai ter que subir ela até o level 25, bem bacana né? Ganhar mais XP aí e correr atrás, achei legalzinho, achei legalzinho, vamos continuar. O nível de poder subirá para 330, no atual momento o nível de poder é no máximo 305, eu já estou lá com meus 3 personagens no 305, se você não chegou no 305 ainda, corre, que ainda dá tempo né? Falta mais de um mês aí praticamente, e aí uma outra coisa bem bacana também, é que o farol, aquela antiga área social do Destiny 1, que só podia ser acessada ao completar 9 vitórias perfeitas do desafio de Osiris, agora poderá ser acessada por todos os jogadores. Exatamente pessoal, vocês poderão entrar no farol e conviver com outros players, é tipo a nova torre, a chakra lá e tal, é mais ou menos isso, então nova área social né? E agora falando um pouquinho da história, no quesito história, teremos 4 novos personagens principais, que é a Ikora, o irmão Vence, Osiris e sua fantasma Sagira. É pessoal, vamos interagir pela primeira vez com um novo fantasma, até agora só tínhamos interagido com o nosso próprio fantasma, nenhum outro fantasma era entre aspas vivo né? Não falava nada né? Agora pela primeira vez teremos a interação com um outro fantasma, então achei isso bem bacana, bem diferente. E essa nova DLC se passará em Mercúrio com novas jornadas, aventuras, missões e um assalto. E também um novo conteúdo da incursão né? Uma nova incursão aí provavelmente né? Eu acredito que a incursão Leviathan já esteja encerrada, que não tenha nenhum novo conteúdo para ser revelado, então acredito que seja uma nova incursão na nova DLC aí né? Não seria um novo conteúdo para o Leviathan não, seria uma coisa diferente, uma nova raid. Obviamente que essa nova raid né? Não temos certeza ainda né? É só a minha opinião isso. E também teremos novas áreas, uma dessas áreas se chamará Floresta Infinita, que na verdade é uma realidade simulada, controlada pelos Vex. Bem bacana hein? Deve ser uma coisa assim bem diferente, espero que seja diferente né? E para finalizar as novidades, teremos um novo mapa de crisol exclusivo para o Playstation. Lógico que essa exclusividade será temporária né? Ainda não sei quanto tempo, mas será temporária essa exclusividade. Bem pessoal, essas foram praticamente as novidades que temos oficialmente tá? Eu vou falar um pouquinho o que eu acho de cada coisa tá? Bem rapidamente. Eu acho que esse nível de poder aí 25 poderia ter subido aí um pouquinho mais, de repente os jogadores se dedicarem um pouco mais. E também esse nível de poder poderia subir um pouco mais, tipo 360 quem sabe? Porque não sei se vocês concordam, mas do jeito que o Destiny 2 está, a gente vai pegar 330 em menos de uma semana. Não sei vocês, mas provavelmente pegaremos 330 em menos de uma semana. Então eu acho que poderia ser bem mais alto isso aí, para a gente se dedicar um pouco mais, de repente, não sei. Ou talvez quem sabe dificultar um pouco esse aumento de poder né? Porque tá muito fácil, Destiny 2 tá muito fácil. As coisas fáceis tendem a ser desprezadas né? E esse negócio aí do farol ser uma nova área social eu achei muito show. Eu queria uma coisa nova, diferente do Destiny 1. Parece que eles estão aproveitando muita coisa do Destiny 1 e eu não tô gostando disso. Eu queria coisas novas, eu queria novidades, eu queria uma coisa assim totalmente diferente. Não coisas reaproveitadas. Parece que é o que tá rolando né? Não sei o que vocês acham, mas essa é a minha opinião. Bom pessoal, praticamente é isso que eu queria falar. Deixem a sua opinião aí sobre a nova área social, sobre o novo nível de poder. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Deixem o seu like aí para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou!